Oi gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenhas da linha dos livros e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Garela de Ouro, da autora Camila Lackberg, publicada pela editora Arqueiro. Aqui a gente vai conhecer a história da Fai. Ela começa a namorar o Jack enquanto eles estão ali na faculdade, quando o Jack junto com um amigo resolve abrir uma empresa. A Fai larga a faculdade e começa a trabalhar para ajudar o Jack aí no começo dessa empreitada empresarial dele. Ela ajuda ele bastante ali no começo para que a empresa dê certo. O tempo passa, a empresa é um sucesso, eles se casam, tem uma filha, ficam milionários, mas a relação entre os dois se desgasta. O Jack maltrata bastante ali a Fai, a Fai já não é mais feliz no casamento e descobre uma traição do Jack. E a partir daí ela decide se vingar, destruir mesmo. O Jack. E é o que a gente vai acompanhar no livro. Todo esse plano de vingança, de destruição que a Fai quer fazer contra o Jack. O livro vai ter duas narrativas. Teremos a narrativa do passado, em que a gente vai conhecer do quem é a Fai de verdade, a história da vida dela. Como ela conheceu o Jack, como começou a relação dos dois, o começo da empresa dele, que ela ajudou ele bastante ali. E também um pouco sobre o começo ali do casamento, né? Depois que eles têm uma filha e como essa relação foi se desgastando. E a narrativa do presente, que é o plano vingativo, destrutivo, que a Fai armou contra o Jack. Tudo que ela faz pra conseguir realmente tudo que ela quer, que é ver o Jack destruído. Eu amei o livro, fui muito surpreendido. Não dava muito pelo livro. Eu achei que ia ser mais um trailer doméstico ali, de vingança, como eu já li vários por aí. Mas não, esse me conquistou muito. Uma narrativa muito fluida. Uma história muito bem armada, muito bem contada. A meia Fai, de verdade. Como a gente vai conhecendo ali ela, ali dentro do passado. Um passado bastante estranho. A Fai faz umas coisas ali no passado que te deixa de caber em pé. É um dos plotes do livro também. Como ela é determinada ali, depois que ela é traída. Como ela é determinada a querer destruir o Jack. Apesar de ela fazer umas coisas ali que eu não concordei. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. O Jack é deplorável. Odiei ele. Acho que esse era o intuito da autora. Ela conseguiu. Um péssimo exemplo de pai, de marido, de homem de negócio. Enfim. Um ser humano desprezível merecia toda a vingança que a Fai armou contra ele. E o final desse livro é sensacional. A gente tem pinceladas do final durante a leitura. A gente vai tendo algumas passagens do que aconteceu ali no final. E quando chega ali no final, vem uma revelação muito, muito, muito grande. Que eu não estava esperando. Não imaginei mesmo que seria aquilo. Me veio um choque tremendo quando eu li. E a última frase desse livro foi o fim para explodir meu cérebro. Que final fantástico desse livro. Enfim. Por tudo isso, eu gostei demais desse livro. Recomendo muito a leitura de Gaiola de Ouro. Como eu falei, me surpreendi muito com esse... Não esperava que ia ser tudo isso. Mas olha, que livro. Eu gostei muito. Leiam. Já estou doido para a continuação. Já está lançada a continuação desse livro. Quero ler logo também. E vou trazer aqui para vocês as minhas impressões sobre a continuação. Então, leiam Gaiola de Ouro. Muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito, muito obrigado. Tchau. Tchau.